R Socotevado, Deus foi Eu vim a sua vida Escutei,들이, dyco de dia Vou dar pra vocês dizer-nos que eu sou Vai, vai, vai Peraí, 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 isso aí que você chama santo enganado. Ah, fala a verdade, meu irmão. Tá valendo, Diego? Assume, compadre. Eu santo rebolando, chamando seu nome, eu santo rebolando, chamando seu nome, eu santo rebolando. Tantarada, tartarada, 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 tartarada. o o